Nós estamos aqui na feira do setor fama e ó, uma das bancas mais procuradas é essa daqui que já vende com esses pacotinhos, ó, já prontos. E aí você compra cada um, dois reais o pacote e aí consegue ter mais variedade. Vou passar aqui com o feirante, os produtos ainda estão muito caros, né? Assim, é uma saída para esse consumidor conseguir comprar um pouquinho de cada coisa e não passar vontade com a coisa que ele gosta? É mais barato, sai mais barato porque esse não é verdura primeira, é uma verdura que já veio de outra feira, que nós trabalhamos de domingo, esse é o restante, aí nós fazemos promoção para não ficar perdendo. É a famosa xepa mesmo? É a famosa xepa, essa aqui é a promoção, aqui nós vendemos todinho. Aqui inclusive cada um custa dois reais, mas você vende, você faz uma promoção, um pacote? Seis pacotes por dez, nós faz seis por dez. E aí a pessoa consegue comprar, consegue com dez reais levar seis pacotinhos, ou seja, ele consegue comer batatinha, limão, cebola, mandioca, cenoura, ou seja, ele consegue variar esse cardápio ali, né? Variar a geladeira dele, né? Para não ficar sem, ele leva de tudo. Porque aí com dez reais ele leva de tudo. Medir para baixar, ainda vai baixar mais ainda. Ah é? É. Depois ainda fica mais barato? Ainda faz mais barato ainda, faz um em cinquenta o pacote, sete por dez e tal, aí vai baixando. Inclusive, ó, vou mostrar aquele cestão ali, aquele cestão ali funciona como? Explica aqui para a gente. Quinze reais o cestão e eu levo uma sacola de brinde ainda, com mais cinco pacotinhos. Quinze reais? Você leva isso tudo ali e a sacola? Sacola, e uma sacola. As pessoas procuram bastante assim, desse jeito? Nós vendemos muito. E ali tem de tudo, ó. A gente consegue ver que tem abóbora cabuchá, tem a outra abóbora também, quiabo, cenoura, uma cenoura bonita inclusive, né? Ou seja, muita coisa ali de qualidade e ainda leva uma sacola cheia de coisa também. Mas seis pacotinhos por fora ainda, fora o cestão, por quinze reais. A gente está aqui agora na banquinha da banana, na banca da Vera. E aí a Vera estava contando para a gente que diminuiu um pouco o preço da banana porque estava bem puxado, né? Estava, estava na faixa de cem reais a segundinha, né? Agora já está na faixa de sessenta. Então antes era dez a duze, agora é duas duze por dez. Melhorou para esse consumidor que gosta de banana? Melhorou um pouco. E a procura aumentou depois que abaixou? Mais ou menos. Fica quase a mesma coisa também, né? Mas melhorou um pouquinho. Ó, há algumas semanas atrás isso aqui estava valendo ouro, né? A caixa estava caríssima, mais de trezentos reais. Agora já está dando para a gente conseguir comprar e conseguir comer? Com certeza. A vaga estava a trezentos reais, de duzentos. A vaga agora essa semana foi para cento e oitenta, cento e cinquenta reais. Então baixou bastante, né? Aí agora esperamos que abaixa mais, né? Para o consumidor vir e comprar de nós. Que nem um pacotinho desses, nós estávamos vendendo de cinco, até dez reais. Agora que hoje você compra por quatro reais, né? Na promoção de hoje, bastante. Agora o tomate, o que é legal assim da Feira da Xepa é que o tomate ontem estava dez reais o quilo e aqui a gente já consegue comprar ele por seis e noventa, sete reais. Ou seja, deu uma diminuída e tem muitos produtos de qualidade. Isso, é verdade, isso mesmo. Tomate cinco reais. Não, está cinco reais. Abaixou mais agora. Cada hora vai abaixando mais? Abaixando, isso. Hoje aqui como é a Feira da Xepa, né? Nós vamos vendendo e tentando que os consumidores venham mais para a feira aqui. Ó, a gente encontrou aqui uma cliente dessa feira, nascida e criada aqui na Fama e vem para cá toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Como é que está sendo para você a compra dos alimentos? Ainda está muito difícil? Está pegando, está pesando mesmo no bolso? Está, está pesando para todo mundo, né? Não é só para mim, está pesando para todo mundo. E aqui é uma feira que está mais ou menos o preço melhor do que as outras feiras. Mas a coisa está difícil, está cada dia mais difícil. Aqui a gente consegue perceber que tem alguns produtos ainda vendidos na Xepa, um pouco mais baratos, pacotinhos. Como é que você faz na sua casa? Às vezes quando um produto está muito caro você substitui ou compra menos? Como é que equilibra aí essa balança? É assim, quando está muito caro eu compro outra coisa, né? Então, por exemplo, o tomate, quando está muito caro, aí eu compro dois tomates, né? Então, assim, as verduras aqui estão baratas, porque tem verdura de um real, né? Então, as pessoas que acham caro demais na feira, porque realmente, sete reais, dez reais, vinte reais, para a pessoa que ganha um salário mínimo está muito caro. Mas, assim, a gente sempre vai substituindo, né? Mas se você buscar os lugares que eu encontro aqui, pacotinho de um real, oito pacotes por dez reais, ainda dá para a gente comprar, né? Porque a gente tem família, a gente tem filhos e tal, e a comida tem que chegar na mesa. O Ariel Valdo também vem na Xepa sempre no sábado e também dia de segunda-feira. Segunda-feira na Xepa para aproveitar alguns preços melhores, né? É o que o consumidor consegue fazer para tentar levar o máximo de produtos pagando menos, né? Perfeitamente. Aqui até então, essa Xepa que vocês falam, que é a feira da segunda, é boa. Você compra aí muitos pacotes, baratinho, por exemplo, Para quem, as pessoas mais humildes, essa aqui é excelente, a feira é excelente. Exemplo, na feira de sábado já é um pouquinho mais caro, mas nessa aqui, essa de hoje, de segunda-feira, é top. É ótima. Dá para você fazer bem aí o armazenamento da semana toda aí, com alimentos bons, né? Muitas verduras, folhagens, frutas. Com pouco dinheiro a gente enche a geladeira, nessa feira de segunda-feira.